A gente começa o Jornal de hoje mostrando imagens da sangria da barragem de Paulos Ferros, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, muito comemorada aí pelos moradores do município. A sangria veio após 14 anos e se torna um marco histórico para a cidade. Agora você vai ver imagens, depois aí é da comemoração ainda, né? As imagens dessa comemoração e agora as imagens de Neisson Costa, que são imagens aéreas da barragem após a sangria, para quem viu esse cenário de seca lá no município de Paulos Ferros, que sofreu bastante com a seca. Inclusive há um ano, quando a TCM inaugurou a unidade lá em Paulos Ferros, nós mostramos essa expectativa, esse sonho dos moradores de ver a sangria da barragem. E como adiantamos, os moradores de Paulos Ferros estão em comemoração. Após 14 anos, a barragem do município sangrou. A prefeita da cidade promoveu uma reunião com as forças de segurança para a criação de um plano de contingência e de orientações. Mas agora com a barragem sangrando, algumas medidas devem ser tomadas. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Ivanúcia Lopes, direto de Paulos Ferros. Olá, você que está acompanhando a programação do nosso Canal 10. Nós estamos aqui em Paulos Ferros, nós estamos literalmente dentro da barragem de Paulos Ferros, agora naquele tradicional passeio de canoa. A gente vai parar agora, mas já deu para sentir aqui, para contemplar de longe, para ver o pessoal que está chegando aqui, para contemplar a sangria da barragem de Paulos Ferros. Esse momento tão aguardado por todo mundo, que não via esse evento acontecer há exatos 14 anos. A última sangria ocorreu em 2009 e a gente não está falando apenas de água que fica represada. A gente está falando em segurança hídrica, a gente está falando em consumo humano, consumo animal, desenvolvimento de atividades econômicas como agricultura, como pesca. A gente está falando de uma relação de afeto aí do Paulos Ferros com esse reservatório. É importante para a gente participar disso também, registrar tudo e mostrar para vocês que acompanham o Canal 10. A gente volta a qualquer momento com mais informações, mais imagens, trazendo todas as notícias aqui da barragem de Paulos Ferros, desse momento tão bacana, esse momento de sangria que a gente segue acompanhando. Vanúcia Lopes para o jornalismo da TCM. Alegria aí dos pauferrenses e imagem da prefeita de Paulos Ferros comemorando a sangria da barragem, está chamando a atenção na internet. Ali na foto, a prefeita Mariana Almeida passeia uma canoa pela barragem, segurando a bandeira do município. De fato, um momento importante. E está trazendo felicidade para a população aí do Alto Oeste, a população de Paulos Ferros.